É mais uma morte envolvendo acidente com moto. Testemunhas informaram que a vítima teria caído entre os eixos do veículo que passava por uma rotatória do anel viário. A carreta bitrem carregada com grãos travou o trânsito nesta rotatória no anel viário na cidade de Veracruz, em Aparecida. Os veículos que circulavam pelo local precisaram pegar desvios para seguir viagem. O motorista da carreta estava em choque e precisou se afastar do local do acidente. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo. A vítima, Rodrigo Pereira Andrade, de 20 anos, estava nesta moto que ficou toda retorcida. Ele voltava do trabalho quando foi atingido violentamente. O corpo da vítima ficou preso embaixo da carreta. O motorista da carreta bitrem não percebeu que a vítima estava presa embaixo do veículo e arrastou o rapaz cerca de 150 metros e só parou quando estava fazendo a rotatória porque foi avisado por populares que estavam no local. O exato local onde a moto foi atingida é aqui onde nós estamos. Inclusive, os familiares já estão recolhendo o veículo e colocando em uma casa de materiais de construção que fica aqui ao lado. A polícia agora vai tentar buscar imagens do circuito de segurança porque existe a possibilidade de que o motociclista tenha sido fechado por um outro carro que teria participado do acidente. A família, bastante abalada, não quis comentar sobre o acidente, mas confirma a versão de testemunhas que Rodrigo teria perdido o controle da moto depois de discutir no trânsito com o motorista de um veículo utilitário sendo atingido pela carreta. Três horas depois, o motorista do bitrem foi autorizado a seguir viagem e a pista foi totalmente liberada.